Música Hoje é dia 11 de dezembro E no nosso vlogmas de ontem, do dia 10 de dezembro Eu falei que estava faltando eu comprar uma coisinha Para poder fazer uma panqueca de natal para eles Então hoje o papai foi no mercado, comprou o que estava faltando E agora eu vou colocar a mão na massa para fazer panquecas de natal Vou fazer a panqueca nessa tigela aqui Então a receita são 3 colheres de farinha Mas eu vou fazer a receita dupla, então eu vou botar 6 colheres de farinha 3, e agora então vou colocar 6 Seria 2 colheres de açúcar, mas como eu estou fazendo dupla né 4 de açúcar Tem que ser 2 colheres de fermento Parece muito fermento para essa quantidade, mas não é Agora eu vou mexer aqui, misturar esses ingredientes secos Agora nós vamos colocar 2 ovos Para uma receita só é só fazer pela metade né 1 ovo, a gente vai fazer com 2 ovos porque a receita é dupla Aí mistura os ovos com as coisas aqui, bate bem Agora eu dei uma mexidinha grosseira, eu vou botar um pouquinho de leite O leite a gente tem que colocar assim a olho né Tem que ir colocando, mexendo, colocando, mexendo, colocando, mexendo Agora eu vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha Eu fui botando leite e a consistência está assim ó, parece massa de bolo Tem que ficar mais líquida que massa de bolo Eu vou botar um pouquinho mais de leite ainda Então essa seria mais ou menos a consistência ó Um pouquinho mais líquida que massa de bolo E agora eu vou mostrar o ingrediente, não o ingrediente mas a coisa que eu precisava Para fazer essas panquecas hoje Olha Precisava comprar esse negocinho que tem esse biquinho ali Para a gente conseguir fazer o formato que a gente quer na frigideira Agora eu vou colocar a massa aqui dentro E vai desenhar a frigideira no formato de natal, é só isso Tá, lavei com bastante água, sabão, água quente E agora então colocar a massinha ali dentro Sobrou ainda um pouquinho, depois eu vou botar mais E vamos fazer a nossa obra de arte Agora com óleo de coco eu vou untar as duas formas As duas frigideiras E vamos fazer a sua forma Meu Deus, o telefone caiu. Tava filmando a panqueca, o telefone caiu. Tava filmando aqui com uma coisinha segurando o telefone e o meu... E por causa do calor, eu acho que caiu. A gente vai virar aqui. A primeira arvorezinha de Natal não deu lá muito certo. Vamos continuar tentando. A Mônica vai filmar pra mim, porque a gente teve um pequeno acidente aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer outra. Tá muito duro de apertar isso aqui, sabia? Uhum. Você pegou uma garrafinha de água? Pra quê? Pra fazer isso? Não, eu comprei como é assim de... Ah, só que olha aqui, tá caindo pouco, olha, não tá ficando bem no formato que eu quero. Eu prefiro que caia pouco, porque deixa eu cair muito e pode borrar. Olha, ficou mais ou menos parecido com uma árvore agora? Muito! Deixa eu preencher o meio. É só legal fazer isso daí. Tá muito duro, não sei se é porque é muito novo isso aqui, mas tá bem duro de... Ah, não era pra ser tão ruim, só que o que deu foi me atrapalhando. Isso ficou mais parecido com uma árvore agora, né? Agora a gente põe as bolinhas. Como é que eu consigo fazer um boneco de neve lá no outro? O meu gingerbread deu meio errado. E a árvore, olha só. A ideia de fazer a árvore de Natal não deu muito certo, ó. Parecendo uma folha de árvore. Então a gente vai simplificar, ó. Vamos fazer um triângulo. Né? E uma basezinha pra ele. Pronto. Aí dentro a gente põe as bolinhas pra parecer igual uma árvore. Vamos ver se vai dar certo agora? Espalha muito, né? Não dá muito certo o meu formatinho. Vou ter que escolher algum outro formatinho. Agora acho que me identifiquei com o formato aqui, ó. Agora achei a forma certa. Faz, deixa um pouquinho o triângulo, né? Faz o triângulo, deixa um pouquinho. Daí preenche. Bota ali os gotinhos de chocolate pra representar bem as bolinhas. E faz a basezinha. Esse daqui que deu parece um homem atropelado. Eu vou deixar eles comerem. E esse aqui que era pra ser o gingerbread. Pode comer. Cadê o mano que não ganhou? Murilo, tu quer? Ah, eu vou comer. Parece um... Ai, mas não ficou certo. A mãe vai deixar vocês comer. Eu sei, mas eu comerei não. O Marcelo veio aqui me dizer uma coisa. Fala, filha. É que pode ser que eu sou que é um pancata de Natal. Parece muito uma pizza. Mas é uma árvore de Natal. Ó, e é que a mamãe tentou e não ficou bem como a mamãe queria. Mãe deixou eles comerem lá, acho que não tava muito legal. Ai, eu não tô comendo aqui. É bom o gosto, né? Mas a mãe queria... A mãe queria que ficasse com um formatinho de Natal. Não deu bem certo. Agora que a massinha tá terminando é que eu tô acertando mais. É bem assim, né? Olha que bonitinha que ficou essa daqui. Mas enfim, não tá parecendo muito árvore de Natal. O Marcelo disse que parece uma pizza. Pessoal, ó, ficou pronto. Venham pegar aqui. Isso deve estar uma delícia. Bom, né? Então a mamãe demorou pra fazer porque a mãe quis fazer no formatinho de Natal. Ai, que barulho chato. Tem mais ali na cozinha, tá? Vocês gostaram? Muito, muito. Aquelas primeiras que a mamãe fez, a mamãe já deu pra vocês comerem, né? E essas aqui ficaram mais bonitinhas. Cuidem, né? Não vai comer. Leva mais uma lá pra mostrar pra prof. Mas isso... Estou te filmando. Fala o que que tu ia me falar. Eu ia falar que não é impossível não gostar. É impossível não gostar? Ah, que bom que tu gostou. Mas isso aqui tem um leite que eu gosto de panqueca. Mas é panqueca, amor. É panqueca com o formatinho de árvore de Natal. É por isso que é uma panqueca de Natal? É, é por isso. Comendo com a mão, Matheus. Hoje a janta tá sendo arrozinho pro Murilo, é um risotinho. Pro Marcelo uma massinha com molho e carninha na massa. Pra Mônica uma massinha com molho, mas sem carne na massa, no molho. E pro Matheus, uma massa com queijo ralado. Que ele não gosta. Não botar nenhum tipo de molho na massa. E eu depois de fazer aquele monte de panqueca, passei um calorão. Tava 32 graus aqui hoje. Passei um calorão. E fui tomar banho. Agora é minha vez de jantar. E a minha janta tá bonita, ó. Massa. Mesma massa que eu dei pro Marcelo. Um vinhozinho. Uma massa com saladinho. Sou a única pessoa que come salada nessa casa. Agora tá na hora de ver um pouquinho de TV no quarto da mamãe pra depois dormir, né? Uhum. Olha só. Ontem tava frio. As friozinhas, assim, né? E eles estavam de pijama de manga comprida, de calça. E hoje... Estamos todos de camisolinha, pijama. Prontos aqui pra ver TV no quarto da mamãe, né? Vamos dar um tchauzinho aqui, então? Do nosso vlog, Más? Tchau. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Eles tão com o zoninho. Até amanhã.